Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje eu vou te ensinar como fazer um biscoito integral de fubá com erva doce. Em uma tigela, quebre dois ovos, acrescente um terço de xícara de água, uma colher de sobremesa de erva doce, uma colher de café de canela, um terço de xícara de açúcar mascavo, e misture bem com uma colher. Agora acrescente uma xícara de fubá e misture novamente com a colher. Acrescente uma xícara de farelo de aveia e misture novamente. Agora pegue mais uma xícara de fubá e vá adicionando aos poucos até que a massa fique firme e você encoste o dedo e ela não grude na sua mão. A textura ideal é quando você consegue fazer uma bolinha e a massa não gruda. Pegue uma forma coberta com tapetinho de silicone ou então coberta com papel manteiga e untada. Utilizando uma colher de sopa como medida, pegue a massa, faça uma bolinha com as mãos e então dê uma leve achatadinha no biscoito com a ponta do dedão. Vá repetindo esse processo até acabar com toda a massa. A minha receita renderam 28 biscoitos. Agora leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Esse biscoito fica simplesmente uma delícia para ser consumido com chá ou café. Como ele não tem nenhum conservante, ele deve ser guardado na geladeira por até uma semana. E é isso, a tua receita tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E agora eu quero saber de você! Você prefere acompanhar o seu biscoitinho com chá ou café? Conta pra mim nos comentários! Obrigada por assistir e até a próxima!